Eu tenho um homem assim que há de, e tenho até mô, e vamos trabalhar com a sociedade. É, ela é arro Goal. Eu vou colocar o arroi, via uma garota, e aqui eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar o arroi, pegar a habilidade, A de roa, o arroi, a bateria e a água, O rei. Que è ojo mio. O rei. O rei. Que é ojo mio. E a. O rei. Obrigada.